Eita, veja só a multidão que tomou conta do estacionamento de um shopping da capital. Mas qual o cantor preferido? Eu vim ver o João Gomes, que ele simplesmente é perfeito. Hoje eu vim assistir chá de avião, porque o comandante é o melhor. É o forró e piseiro fazendo sucesso na terra do sertanejo. E para arrastar uma multidão dessas, os cantores são de ponta. O evento ficou marcado na história, como o maior desses ritmos em Goiânia. Teve até carioca em terras goianas. Ele apaixonou no sertanejo, apaixonado no sertanejo. Seu vaqueiro é bom demais, seu vaqueiro é bom demais. O público estava animado. A noite foi mais que especial para muita gente. Afinal, grandes nomes da música passaram por aqui. Tarcísio do Acordeon, Zé Vaqueiro, Natan, Xande Avião, Vitor Fernandes e, claro, o fenômeno, o João Gomes. Com apenas a música, vai chegando no coração das pessoas, assim como os outros ritmos. Ver que a gente consegue alegrar esse povo, acho que não tem preço que se pague. Na sequência, foi a vez do Zé Vaqueiro. Essa fã ficou emocionada ao ver o ídolo de tão perto. Maravilhoso, maravilhoso, o mais possível. Essa retomada de shows deixou o cantor feliz por estar novamente perto dos fãs. A gente passou dois anos aí na ansiedade de voltar aos palcos, nesse medo, quando é que vai poder voltar, quando é que vai ficar tudo normal. Então, agora, nessa retomada, parece que é o primeiro show, sabe? Antes da pandemia, quando era no primeiro show, você fica naquele nervosismo, está sendo a mesma coisa. As energias do show estão sendo diferentes. Cada lugar que a gente chega, tanto para o artista quanto para o povo, está sendo diferente, está sendo uma coisa totalmente nova. E teve muito mais. Ah, teve até fã que nem se importou se o ídolo ia ser o último a se apresentar. Natan, eu vou ficar até amanhecer esperando o show do Natan. Gente, é o último.